agora você fala o que você fez não fiz nada você foi beber minha água ninguém mandou você eu fui beber a água dela, ela pegou o telefone da minha mão e não sei, você deu errado apertou o botão e foi então essa agora vai ser a parte número 2 segunda parte no coisa então eu vou comprar esse macarrão penne aqui pra fazer um macarrãozinho em casa de vez em quando, vai alho e óleo aqui gente, temos 8 latas de tomate cortadinhos por R$4,98 vamos lá, eu quero pegar o alho eu tô querendo passar, você não sai do meu caminho você tá querendo ler e eu se não sai do meu caminho gente, o molho de tomate que eu fiz outro dia, eu fiz um molho de tomate lá em casa olha, esse fim de semana eu vou comprar mais tomate e vou fazer um vídeo fazendo, porque o molho de tomate que eu fiz ficou uma delícia não gosto de comprar esse de lata não às vezes eu compro só pra ter e vem 8 latas esse tá barato até esse vem com green chillies vem com pimenta gente esse vidrão de queijo ralado pega aqui Gabi esse aqui é interessante Gabi pega esse vidro aqui pega esse vidro aqui deixa eu mostrar o tamanho deles pega um Gabriela essa menina está banada deixa eu ver olha o tamanho deste queijo ralado gente olha parmesão queijo parmesão da Kraft abre não Gabi quero esperar mano, ele tá lacrado por dentro tem um papel lacrado olha grande demais deixa eu ver quantas onças deixa eu ver quantas onças 20.04 posso ver? ela não sai do meu caminho depois ela não quer que eu atropela ela ele é de 5 libras de 4.5 libras dá um dá mais ou menos um deixa eu ver aqui não fala em quilos não 2 é 2.0 2 2.0 4 quilos ó peraí 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 garota nossa não mexe Gabi ó 2.40 quilos de queijo 20 dólares você quer? não vou não usar tanto queijo assim nenhum nem outro você vai comer isso credo eu não sei Gabriela não sei não sei não sei agora tem este queijo que é o menor tá 7 dólares esse é menor esse é menos é o mesmo queijo mas é menos como é que chama? pequeno né garrafa pequena pega esse aqui vê quantos quilos tem esse queijo aí tem 24 onças 24 onças sais tá mas de onças dá que chover tem 680 gramas é de 1 libra com 8 onças 1 libra é 500 gramas? eu acho não 1 libra é 1 libra é meio quilo então aqui é meio quilo ah tá lá 680 gramas ó 680 gramas por 7 dólares ele é grandão ó Tom eu tenho queijo em casa eu tenho queijo em casa não preciso eu tô mostrando e aqui gente já vem 1, 2, 3 orgânico molho para molho de tomate molho de desses que vocês comprem em sachês olha vem 1, 2, 3 por 6,97 olha gente olha que barato tem de alfredo também marinara sauce e esse molho ele é uma delícia ele não é ruim não e tem de alfredo para fazer molho branco olha e esses 3 garrafas aí tá quanto? 5,78 5,78 3 garrafas de alfredo e tem essa daqui ai essa é uma delícia é o clássico eu compro muito dessa que eu gosto de manjericão tomate com manjericão também olha vem 3 mas essas 3 garrafas é maior olha 7,48 vai vai senão eu vou te atropelar aqui são coisas que você compra grande gente olha o tamanho dessa lata de tomate agora essa lata de tomate é grande por 3 dólares ela vem 102 onças 102 onças de tomate barato essa lata de tomate super barato para quem faz coisas grandes olha o molho de tomate essa lata grande também 3 dólares não chega a 3 né 2,98 mas 3 olha gente aqui vem essas latas já com os tomates cortadinho vem 8 latas por 6,28 vai para a esquerda left eu tenho um grandão lá em casa eu tenho deste grandão eu tenho deste eu eu tenho deste de alumínio folhas de alumínio 500 pés de folhas de alumínio por 12 dólares a gente usa olha aí com os velhinhos cuidado hello excuse me coming through centro caçã não fala nada ah precisa de café pega lá o pilão pacote lá o pilão aí behind you pilão vai para Gabi nossa deixa a veia papel gênico acho que está por aqui estou vendo aqui esse papel toalha eu não preciso já comprei um pacote já comprei água outro dia também não preciso eu não cheguei a pele ai Gabi onde será que está o papel gênico que eu não achei ela está lá olha lá embaixo vai aqui são os queijos os deles a carne vai na frente para mim te gravar só vou ficar gravando só sua bunda que horror aqui são sorvetes e picolés estou correndo de sorvetes e picolés já tem pizza massa de pizza só preparar eu acho que lá para baixo aqui são coisas em promoção que eles põem no fundo aqui que eu às vezes leio aí promoção não nós temos vamos lá você não trouxe carrinho onde vai caber esse pacotão meu deus do céu esse pacotão de papel gênico lá em casa a gente usa muito os culos lá de casa é bem todo mundo vai no banheiro e limpa bem os culos para a direita aliás para a esquerda limão eu já comprei nossa asinha de galinha 10 libras de asinha de galinha 5 quilos mais ou menos dá 20 dólares essa asinha de galinha está caro o que ela está cozinhando hoje aí o que você está cozinhando hoje o que você está cozinhando o que você está cozinhando deixa eu ver pega um para mim é hora de cozinhar é hora de cozinhar é hora de cozinhar é hora de cozinhar olha vamos agora deixa eu sair do caminho vamos provar isso aqui é uma comida tradicional isso aqui é tipo uma farofa americana que eles servem junto com o peru ou dentro do peru está gostoso? é gostoso americano que sabe fazer brasileiro a gente não sabe fazer muito essas farofas americanas não nós pegamos os últimos ela vai para o break agora agora segura aqui para mim poder cuidado não aperta aqui você está tampando a câmera estou não a câmera você está tampando estou não gostou? é aqui tem muito disso eles vão fazer propaganda das coisas para você comprar eles ensinam como é que faz dá para provar hum delícia parofa americana muito bom gabiola o quiche aí ó nove e noventa e oito vem quarenta e oito pedaços de quiche pega para a gente fazer olha o lixo ali gabiola o que é gabiola sabe o que ela coloca dentro desse stuffy? broth eu vim para pegar cebola hoje eu estou passando direto a cebola vem cá tudo bem aqui Gabi onde você vai? ela vai comer mais alguma coisa lá eu vou lá para ver o que ela está comendo eu vou pegar essa pequenininha aqui tá se eu pegar pequena ou a grande a grande a gente quando corta a grande a gente tem que usar logo eu gosto de usar pequena porque daí a gente olha aí essa é sweet onions vou pegar essa aqui essa está cinco e noventa e oito o pacote você não pegou para mim lá? o que é que você comeu? crackers, queso e tomate então vamos lá pegar para mim aqui a gente já faz um lanche de uma vez o que é que você comeu? o que é que você comeu? excuse me ela abriu uma lata de tomate segura aí Gabi enfia o dedo por isso que eu não gosto de vir aqui tem muito povo racista aqui os pernambicanos pensam que são melhor que nós é um braço, né? é um braço de queijo e um tomate em cima eu gostei eu gostei não tem sabor nenhum no tomate? tomate puro eu gosto de tomate fresco mas tomate de lata vamos lá ver o alho que eu preciso eu quero beigo com o meu creme de queijo beigo? é lá onde tem pão esse suco de romã aí vem só uma garrafa, Gabriela? só eu gosto desse suco 8 dólares essa caixinha de manga cortada melancia frutas cortadas geralmente é mais caro mesmo vou pegar o alho aqui vem cá ali, ó Gabi pega o alho aqui oh meu Deus do céu você não vai querer o que é? lobster bisqueche deixa eu ver tem peixe é lobster eu gosto oh, não isso é nasty hum, credo ó, nesse erro ela está rindo viu minha cara você jogou no lixo? pega ali o alho pega um alho bem legal ai, agora minha boca ficou com sabor horrível olha o tamanho do alho olha o tamanho do alho já descascado é olha já vem tão descascadinho tamanho do pacote ele é de um quilo e meio um quilo e meio um quilo e meio minha boca ficou eu quero mostrar aquelas azeitonas ali Gabi nossa, minha boca ficou horrível agora vou ter que comer um negócio olha aí Gabi essa caixa de azeitonas tudo isso é uma promoção já para o Natal gente já vem os queijos cortadinho embaixo quero mostrar embaixo quero só mostrar não vou comprar já vem pois é, vira pra mim molhado olha já vem preparadinho eu estou eu não posso entrar porque o homem está ali já vem os queijos cortadinho aqueles queijos ali cortadinho vem os salaminhos coisas nem sei falar essas coisas olha os queijos cortadinhos tem de cada país o queijo de Espanha olha aquele salame lá tem genoa salame pepperoni e hard salame isso é bom isso aí a Ana que gosta ah, olha aqui aí é mediterrâneo antipasto olha gente já vem preparadinho para o tiragosto do seu dia da sua festa o que for olha dá pra ver aí mãe, mãe mostro que ia passar olha tomate recheado com creme de queijo minhoca é cogumelo grande, né isso é bom para fritar fazer tipo bife que lombriz menino olha tá barato esse macho olha esse esse aí é a portal battle cap 5 aquela de cima que tá 2,88 o branco 2,88 o branco eu preciso de comer o negócio colocar qualquer coisa na boca ele é nossa ele abaixou o preço abaixou tava muito caro mas ele é gostoso deixa eu ver não tem ah, que eu comprei no coisa mas pega esse aí que eu vou deixar dentro da geladeira pão de queijo colombiano gente é latino muito gostoso ele ele é mais barato eu tenho a minha colombiana é Raquel gente esse supermercado olha os os bacon sabe qual loja que eles adoram marianos tem as carnes tem as carnes eu vim aqui comprar alho e cebola eu quero mostrar o frango assado ai gente isso aqui é tudo de bom também isso aqui é tudo de bom também isso é também pras festas olha aqui lá já vem o prato porque agora no fim do ano todo mundo faz festas nas empresas olha ali tem fruta queijo tem uva morango e queijo olha os wraps sanduíche de croissant ai essa galinha aqui é uma delícia o que é isso? smoked salmon cru? no it's smoked paga o outro paga o outro para você salada de brócolis veio até linguiça no molho já pronto só esquentar deixa eu passar você está no caminho gente olha esse frango assado é tudo de bom olha o preço desse frango assado olha olha ele assando lá olha ele é uma delícia gostoso até pra fazer nós íamos comprar duas coisas olha como o carrinho já está cheio isso é o melhor roça 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 eles são muito bom para o preço é ainda melhor é realmente bom do eu conheço você conhece o que eu faço não não nós eu assumir o que eu faço do que eu faço com com carne ou com carne Ou chiquinha soup? Homemade chiquinha soup. Homemade chiquinha soup. Eu amo isso. E para o preço? Então, você tem provado antes? Oh, sim. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu gosto ainda melhor do Publix. Publix tem uma pequena. Bom saber. A pequena. Obrigada. Aqui já vem os bolos de aniversário. Pronto. Você pode filmar um pouquinho? Mostra. Mas vê na câmera. Olha gente. Tem bolo pronto de unicorn. E esse bolo é 39 dólares. Então 40. Esse também. Esse também. Daí tem os outros. Olha lá. Tem esse de Mickey Mouse. Bonitinho. Unicorn. E também tem cupcakes. Bastante. também tem esses. Que gostoso. Olha esses biscoitos fechados. Italiano e americano. Esse aqui. É uma torta. De. Mom. How do you say pumpkin pie? Em português? Oh, that's sweet potato. Oh, that's sweet potato? It looks like pumpkin pie. Oh. É. Torta de abóbora. Gostoso. Adoro. How much is this? This is $6.97. 98. $7. This is $7.98. Okay. Olha todos os pãos. Fresquezinhos. Frescos. Mãe. Onde estão os bagels? Eu estou querendo achar os bagels, gente. Porque. Eu quero comer com. Com cream cheese. Como que chama cream cheese? Queijo. Com queijo. How do you say cream cheese? Requeijão. 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 Ah, os bagels. Os bagels lá. Lá. Isso aqui é Inglês. Ah, achei os bagels, gente. Isso que eu quero. Que eu quero comer com requeijão. Muito gostoso. Quando vocês comem isso com requeijão. Esse aqui. Tem. Blueberries. Blueberries. Eu estou. Eu não sei como que fala Blueberries. Tem fruta roxa. Como você diz Blueberries? Nem minha mãe sabe. Blueberries. Blueberries no Brasil também, né? E daí, esse aqui é Bego. Bego normal. Sabe? Sei lá que eu quero Blueberries, né? Acho que é Blueberries, né? Olha o pequenininho. Não quero o pequenininho. Eu quero este. Você tem que tocar. Olha como é que você está gravando. Eu não quero gravar mais. Calma. Ai, meu Deus. Essa minha secretária não me ajuda em nada. Sorry. Coloquei o dedo na câmera. Gente. Então. É muito. Essa loja é muito grande. Eu comprei. Vou mostrar para eles o que eu vou fazer. Isso aqui eu já compro pronto. Essa é de... Essa é... Tipo pão preto com flexida e linhaça. Essa tortilha. E eu comprei essa, gente. Aqui já vem prontinho já. Eu não sei fazer assim. Então já faça assim. Eu sei fazer. Faça aquele negócio. Essa é de farinha. Eu sei fazer tortilha. Então você passa a receita. Não, não, não. E essa daqui... Vou levar essa aqui para o seu pai. Para fazer para ele. Olha, gente. Tem aqui. Uma tortilha. Tantinha de espinafre e herbe. Espinafre. Espinafre é verde. Olha essa tostada. R$ 1,98. Pega aí um pacote. Bem que não esteja quebrado que eu vou fazer um. Tostada para ele qualquer dia desse. Gente, este biscoito Nossa, ela entra na frente da câmera Chocolate branco e chocolate marrom Negro Gente, já tem 29 minutos Que nós estamos aqui nessa loja Tem o primeiro E esse é parte 2 E aí vocês falam Mais coisas que vocês querem ver Olha esse air fryer, gente Enorme esse air fryer Olha 79 dólares Esse air fryer aqui O grande Que é esse aqui 79 dólares O pequeno é 48 A fritadeira Olha, a fritadeira elétrica Está 80 dólares Deixa eu mostrar aí a foto Olha A fritadeira elétrica Do Emreel Está 89 dólares E essas são as panelas Que a gente já viu Esses aqui é de fazer Wafers Waffles Isso é de waffles Wafers Batedeira Batedeira é cara Essa batedeira aqui É cara Ela é grande E tudo mais Ela é daquele jeito ali 220 dólares Eu preciso de um novo ninja Ninja Processador O mini processador De 3 3 copos e meio Bonitinho Olha o ninja Eu uso sim A gente falou Que eu não uso Eu Olha o panetone Meu Deus Esse é o italiano Panetone italiano Quanto é que está Esse panetone, Gabriela? 6,98 Esse panetone Pegam aí Quero provar Esse Eu nunca comi Acho que eu não provei Esse Eu sempre pego o outro Esse não Pumpkin Esse é bolo de abóbora Ai gente Eu preciso de ir embora Porque tudo Eu quero comprar Nossa Gente Gente Esse é o melhor Sabão que tem De lavar louça Vem 3 garrafas Dessa Por 6,98 Uau Barato Né? Nosso sabão Já acabou Né, Gabriela? Pega um aí Azul Acho que não tem Azul Tem? Tem laranjado? Ah, mas esse Esse é o Powerful Clean Esse que a gente Precisa Pega um, Gabi Gabi Pega um pacote Desse Que eu preciso Nossa Sabão Já está acabando Ah, o de maçã É gostoso Põe lá na frente Pé da sua bolsa Lá na frente Na hora de pagar Vai precisar Do cartão do SEMES Tá lá no fundo Na minha bolsa Vai Vamos Eu vim comprar Três coisinhas E já Ó, o carrinho Já está cheio Nossa Gente, esse ali Excuse me Aquele negócio De temperos Olha que legal Vem 20 Jarrinhas de tempero Por 25 dólares Também é uma opção Para dar de presente De Natal Olha Olha só Olha Jarrinhas Jarrinhas Ai, Gabi Nossa Ai, Gabi Pega aquele ali Deixa eu mostrar Que lindo Que é isso Esse ali Esse é o sal E a pimenta Olha Gente Esse também É outra opção Para presente de Natal Mostra aqui Vem o sal E a pimenta E vem dois vidrinhos Para poder encher No meio Tá vendo Tá dando luz Tá dando reflexo Aí Olha Que lindo Também é uma opção Para Uma opção Essa Gabriela É uma palhaça Para dar de presente Esse tá quanto, Gabi? Tá uns 50 dólares Olha 24 Tá caro não Olha que legal Muito legal Não tá caro Ai, deixa eu sair Para o lado de lá Eu já mostrei Essas panelas No outro vídeo Vamos sair Para cá Gente Até colchão Nessa loja Vende, né Vende tudo aqui Ah, esses cobertorzinhos Ele é tudo de bom Olha, gente 14 dólares Olha este cobertor aqui, gente Olha este cobertorzinho Aqui de Olha aqui, gente Olha O cobertorzinho Ele é de 60 por 70 Cento e... Ele... O tamanho dele é de cento E cinquenta e dois centímetros Por cento e setenta e oito Oh, meu Deus Por quatorze dólares Quanto tá lá? Trinta Esse é de trinta dólares Gente, você conhece o nosso especial hoje? Não Nós temos um especial Se você não tem o nosso MasterCard Eu tenho Você já tem o Você já tem o Oh, ok Porque você tem 45 Então eu quero te dizer Você tem que te dizer É ela na conta com você? Não Quem é na conta com você? Não, eu tenho Minha com a minha Oh, ok Você tem que te dizer Você tem que ir na conta Para aplicar para a crédito Infantemente Oh, ok Sim I asked if she was on the account Oh, no Porque cada pessoa é individual Right Você pode vir e fazer um bom trabalho E você pode vir e fazer um bom trabalho Yeah Oh, que foi um bom trabalho It was Eu já tenho Eu já tenho Can eu dar um aplausos? Eu quero dar um descanso Eu quero dar um descanso